O valor mais caro que eu paguei esse ano foi R$ 500,00 em Varsai. Então quer dizer, aqui na minha região, na minha cidade, onde o meu dinheiro vai ficar dentro da cidade, vai girar no comércio como um todo, eu vou pagar R$ 1.300,00, sendo que não deixaram ainda para a gente brecha para a negociação, impondo mesmo o Léo, que é o fiscal, impondo a gente pagar R$ 1.300,00. E tem companheiro que não tem condição de pagar R$ 1.300,00. A equitativa são quantas barracas aí, durante a reunião que foi dito, vocês têm até um prazo de até quando para responder e pagar esse valor? Até no dia 16, sendo que o espaço lá é pequeno, então não é culpa da gente. Então foi estipulado 30 barracas, nós podíamos colocar mais barracas, mas isso aí não é culpa da gente. Então se 30 barracas deles, a gente não tem culpa porque não tem espaço. Agora, pagar R$ 1.300,00, fala sério, foi difícil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí